Fargo Estamos a falar de Fargo, capital do Algarve. E a capital do Algarve, muitas das vezes, é apenas um caldo de passagem. O objetivo deste filme é mostrar Fargo de uma forma engraçada, uma forma divertida e com uma história por trás. Nós pretendemos que este filme dá resposta às pessoas que não conhecem Fargo, aos turistas que não conhecem Fargo. Portanto, este filme vem explicar de uma maneira oposta, através de um personagem que diz quais foram as razões pelas quais ele não escolheu este destino para fazer férias. Responder exatamente a essa pergunta, porque é que devem escolher este destino para fazer férias. Espera, eu já te digo porque é que escolhi vir para aqui. Para Fargo. Ali atrás. Tínhamos aqui uma localização que tinha que aparecer e aparecer em grande, que é a nossa catedral, a Rio de Formosa. Tínhamos gastronomia para comunicar. Tínhamos sol e mar, as praias, para comunicar. Cultura para comunicar. Desacarrámos num personagem que queria ser um personagem divertido, cómico, engraçado, ficcionado. Ele tinha que ser um produto de ficção. Sim, querido, é por causa dos passarinhos. Tendo em conta que queria-se explorar os géneros dos anos 70, 80, fui me inspirar um bocado nos filmes do Tarantino, porque eles exploram muito isso. E apesar do filme estarmos a dar este look dos anos 70, 80, depois, em nível de cor, acabei por ir buscar um bocado mais a cor viva, como se fosse, como antigamente, os teatros de revista, em que temos muita cor, ao contrário dos filmes mais antigos. Portanto, tentar misturar aqui um bocado os géneros para tornar o projeto muito mais interessante. A abordagem deste projeto acaba sempre por ser arrojada, porque é assim, nós, principalmente, que trabalhamos em tantos filmes de turismo, desta vez quisemos dar um passo diferente. E trouxeste a minha cervejinha, meu amor? Qual cerveja? Pronto, eu já sabia. Quero agradecer a todos, direto e me diretamente, que deram origem a este projeto, especialmente às empresas associadas ao turismo, que fizeram parte deste grupo de trabalho. E especialmente à Câmara Municipal de Faro, por toda a liberdade criativa que nos deram e cujo resultado está presente. Porquê Faro? Porque sim! Tchau! 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 Tchau!